Olá, olá! Sou a pequena Márcia. Hoje eu vou replantar a Persevaliana Carla Porto e a Persevaliana Tipo. Vou plantar nesses cachepô. Eu já coloquei aqui uma proteçãozinha para não vazar esse substrato e coloquei isopor. Então vamos colocar aqui. Colocar o substrato. Esses cachepôs de tela de calvanizada, eu coloquei já no meu canal lá. Tem lá, eu fiz o redondo e o quadrado. Vou limpar aqui. Tirar essa etiquetinha daqui. Tirar essas palhinhas, porque essas palhinhas sempre esconderijo para a coxonilha. Eu tiro tudo. No meu orquidário, dá a coloração. Eu vou lá, corto as... Tiro todas as palhinhas E passo o fundicida daí para a prevenção. Vou cortar essas raízes que estão secas. Aqui, ó, aqui, ó, é a parte traseira, ó. Isso aqui, ó. A parte traseira. Então, aqui, é a frente. Então, aqui, nós vamos plantar no cachepô. Como a Percivaliana, ela gosta de umidade, eu vou pôr um pouco de ságua, que devia ter misturado junto com o substrato. Mas, eu vou colocar aqui, em volta dele. No outro, eu faço misturado. Melhor, vamos fazer, né? Vou colocar um pouco aqui. Misturo. Melhor. Cortar. Plantou errado. Desfaz. Faz tudo de novo. É melhor corrigir agora, do que depois. Porque ela já está enraizada. Aí fica... Aí se corta o esfagno, assim. Aí fica mais esfarelado. Não fica bolota, esfagno. Mistura aqui. Aí, ó. Daí, aqui. Vou soltar essa raizinha, pra poder cortar também. Ela está em cima do riso. Vou passar a canelinha aqui, porque fica ela vertinha. Então, aqui a traseira, sempre a parte maior, é a frente da sua orquídea. Então, aqui a frente, eu vou colocar ela aqui. Essa parte menor, antiga, encosta no cachepô. Vamos pôr aqui um palito. E a orquídea, você não tem que só terrar ela. Você tem que colocar em cima do substrato. Porque senão você vai matar a sua orquídea. Então, você só coloca ela em cima do seu substrato, só pra ela ter aonde se firmar. É igual se eu estivesse botando na madeira. Mesma coisa. Na madeira, vocês não vão enterrar o riso na dela, né? Ó, tá firme. Vou cortar aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de suave, pra eu colocar o adubo. Eu fiz aqui, ó, uma misturinha com aduba organo mineral na água. Daí eu coloco aqui uma colherinha. Aqui assim. E daí na hora que eu molhar, ele não vai... Você diz espalhar. Eu uso o batacote. Também. Quietinha, capitu. Vou colocar aqui mais um pouquinho aqui. Tá plantadinha. Não tá soterrada o isoma. E ela tá firme. Vou pegar a plaquinha. Cadê o meu lápis? Aí, aqui, eu, na plaquinha, eu coloco a data do seu replante, pra você ver o desenvolvimento da sua orquídea. Então, ó, a data do replante. O orquidário que você comprou, pra você lembrar, é esse aqui, o comando Miranda. E aí, eu, na plaquinha, é a catleia percivaliana carlaposa. Eu não peguei o... Ó, 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 aqui. O comandorador. Dobra aqui sempre dois dedinhos, que eles sempre vão ficar dobrados todos por iguais. E aí, você coloca um em cada ponta. Esse aqui é o meu tipo de cultivo. Assim, pra vocês terem uma base. Porque aqui, eu moro aqui no sul, aqui em Curitiba. Quem mora lá em cima, não tem mais calor, é outro tipo de substrato que vai ter que preparar. Aqui, eu não posso encharcar de esfagno, porque aqui demora pra secar. Agora, quem mora num lugar quente, vai de boa. Aqui, tá a plaquinha. Ó, uma tá plantada. Agora, vamos plantar a outra. Essa aqui é a sabeliana tipo. Aqui, tem duas mudas. Aqui, tá a raiz. Essa raiz tá meio seca, ó. Então, não tem necessidade de deixar. Ó, essa aqui é uma mudinha pequena. Então, aqui também, ó. Aqui é o bebezinho. Ela foi crescendo, cresceu aqui e aqui. Esse, esse é o bubu novo. É essa mesma coisa. Aqui, quando ela começou a crescer, e aqui é o bubuzinho novo. Aqui tá uma crescendo agora. Então, eu vou plantar nesse cachepô redoso. Mesma coisa. Eu coloquei o telinha de saco de batata, o isopor pra ir menos substrato. Pra quem ficar tão pesado. Aqui, eu vou pôr aqui, pra colocar o isopor e misturar junto. Ó, se você colocar assim, ele vai ficar essas bolas. Então, eu prefiro cortar pra ficar bem desfiadinho. Desculpa. Desculpa. Aqui. Desculpa. Agora, como tem duas, eu vou plantar as duas no mesmo cachepô, para ficar uma torceria. Então, sempre veja a frente da tua orquídea, é sempre que está com a brotação novinha, dá para você ver pela folha, ela é mais clarinha, não vai se perder na hora de plantar. E a parte traseira sempre encostada no fundo do cachepô. Vamos por aqui, e a outra aqui do lado. E ela vai ter duas frentes, só a orquídea. Sempre cuidar para não machucar o rizoma na hora de você prender tua orquídea. Quebrou aqui. E desse aqui primeiro. Essa bota ficou solta. Vou pegar aqui. Orquídea solta não vai te enraizar. Daí você fala, nossa, o que aconteceu com a minha orquídea não enraiza? Você tem que ver se a tua orquídea não está solta no cachepô. Se ela estiver solta, ela não vai enraizar. Ela tem que se sentir segura. Um ficou um brutinho para cá e outro para lá. Esse aqui eu vou tirar porque quebrou. E ó, está firme. Vamos cortar aqui. Prontinho. Agora eu vou colocar de novo. O esfagno eu sempre deixo ele de molho no invicto. Daí depois eu aperto, deixo eles... Eu deixo ali para a hora que eu for usar. Está prontinho. Colocamos aqui, ó, o adubo. Daí dou uma amassadinha em cima. E coloco o vasacote. E o esfagno em cima para não perder o adubo. Aqui até poderia ser três pernas, mas como eu não tenho, eu vou fazer assim. Coloco o vasacote aqui. Vou colocar uma amassadinha aqui. Um colado aqui. E outra aqui. Ó, bonitinho, vou pegar a plaquetinha e colocar essa aqui a Perseveliana Tiba, a data do replante, o orquidário que se cobrou e o nome da orquídea. Eu vou deixar juntar a plaquinha que veio dessa e vou prender aqui. Ó, esse aqui foi o plantio de hoje nas minhas Persevelianas. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Beijo, beijo!